Tem linguiça toscana na tua casa? Não perca essa receita, gente! Tá imperdível e irresistível! Pra começar, a gente vai escaldar a nossa linguiça uns 10 minutinhos mais ou menos e agora a gente vai picá-la. Aqui eu tenho 1 kg de linguiça toscana. O tamanho aí, ó, mais ou menos na largura de um dedo. Bom, agora vamos dar uma fritada nela. Eu vou colocar uma colher aqui mais ou menos de óleo e vamos fritá-las. Enquanto eu vou selando a nossa linguiça, eu quero te deixar um recadinho. Nossos vídeos estão sendo entregues pra quem está interagindo com a nossa página. Então se você já gostou do vídeo, deixa um amei aí e compartilha com seus amigos pra nos ajudar. Bom, eu coloquei aqui uma cebola ralada. Mas se você não quiser ralar, gente, não tem problema. É só dar uma picadinha nela. Prontinho, já selei nossas linguiças. Eu vou acrescentar agora 2 colheres de ketchup. Vamos adicionar também 2 colheres de mostarda. 2 colheres de requeijão. Aquele requeijão de potinho, tá, gente? E uma caixa e meia de creme de leite. Bom, vou adicionar também uma pitada de pimenta do reino. O tempero aqui, se você quiser colocar algum outro, não tem problema. Lembrando que eu não tô colocando sal, porque a calabresa já é salgada, tá bom? Bom, agora é só a gente misturar tudo muito bem. E olha, no refratário nós vamos colocar metade das nossas linguiças. Eu vou adicionar mussarela. Se você não quiser fazer essa parte, não precisa. É porque eu acho que fica muito mais gostosa. E aí vamos colocar o restante das nossas linguiças. Gente, essa receita, ela fica com sabor muito bom. E é bem facinho de fazer, fala a verdade. Bom, mas se você não gostar da linguiça, não tem problema nenhum. Ela é super versátil. Você pode fazer com frango desfiado. Pode fazer com salsicha. E até mesmo com carne moída refogadinha. Tudo fica perfeito, gente. Bom, agora eu coloquei o orégano por cima. Deixei gratinando, só pra derreter o queijo 15 minutinhos. E olha como ficou a nossa delícia. Isso aqui, gente, não precisa de mais nada. Só um arrozinho branco. Fica perfeito. Se você estava buscando algo fácil pra fazer no almoço ou no jantar, olha aí que delícia, gente. Bem fácil, né? Bem rapidinho. Aqui em casa não sobrou pra quem quis de tão bom. E eu quero mandar um beijão muito especial pro Alessandro Melo. Ele tá sempre compartilhando os nossos conteúdos. E também comentando aqui na página. Beijão, Alessandro. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada de verdade pelo apoio. E por estar presente por aqui. Bom, essa foi a nossa receitinha de hoje. Me contem o que acharam. Eu sou a Drica da página Receita Show de Bola. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.